O saneamento básico é essencial à saúde e o bem-estar das pessoas. E o SAI de Volta Redonda vem trabalhando nos últimos 3 anos e meio para que os serviços de água e esgoto cheguem até você com qualidade. O SAI realizou mais de 200 ações neste período de 3 anos e meio. E além disso, fez um investimento de quase 15 milhões de reais nos serviços de melhoria da produção e distribuição da água e coleta e tratamento do esgoto. A eliminação do desperdício e vazamentos de água foram prioridades. 11 reservatórios de água localizados em áreas estratégicas da cidade foram totalmente reformados. A pedido dos consumidores ou por avaliação do SAI, 45 mil hidrômetros foram trocados, garantindo para a população o justo consumo. Neste setor, na sede do SAI, os hidrômetros passam por uma aferição completa. O atendimento aos clientes é aperfeiçoado a cada dia pelo SAI, por telefone ou diretamente na sede, no aterrado. Hoje, os consumidores podem pagar a conta de água de várias maneiras, nos aplicativos dos bancos e até por Pix. Para resolver vazamentos e rede obstruídas de esgoto, o SAI fez mais de 222 mil manutenções. E como a equipe competente e ágil, resolveu todos os casos. Os reservatórios de água da cidade são controlados por automação. O Centro Integrado de Água Esgoto, SICAI, funciona na sede do SAI. Por ele, os técnicos fazem o acompanhamento e o monitoramento das bombas. Este é mais um setor do SAI com tecnologia de ponta. Informação importante para a despoluição dos rios. O SAI está tratando aqui na Estação de Tratamento de Esgoto Gil-Portugal, o esgoto de 33% da cidade. A ETI faz todo o processo para tratar o esgoto recebido. A água suja que chega até a ETI passa por várias etapas de limpeza. Somente após isso, sem poluição, a água retorna para o meio ambiente. A cidade possui outras sete estações de tratamento de esgoto. E assim, o SAI alcança a marca de tratar 46% do esgoto de toda a volta redonda. O SAI também atuou na substituição de redes de água antigas e obstruídas. Instalou novas tubulações. Nas obras de revitalização e infraestrutura da Rua 33, na Vila Santa Cecília, a rede de água potável, que antes era de ferro fundido, foi totalmente substituída por tubos de PVC. Hoje você passa por essa via completamente pavimentada. Mas embaixo deste novo asfalto, o SAI atuou e resolveu um problema antigo das redes de água aqui da Avenida Beira Rio. As notícias do passado hoje são outras. Com a redução dos problemas da Beira Rio, o SAI garante maior confiabilidade na distribuição da água que vem da Eta Belmonte. A avenida recebeu mais de 5 quilômetros de tubulações. Agora, a água da Eta passa pela Beira Rio, sem transtornos, e abastece toda a cidade. A Eta Belmonte é responsável pela produção e abastecimento de água de toda a cidade. Captada do rio Paraíba do Sul, a água passa por um processo rigoroso de tratamento. Isso para levar até a sua torneira uma água potável e confiável. Com a mesma água purificada, na Eta são envasados os copos de água potável, que atendem aos serviços e projetos da Prefeitura. E agora, com a parceria do Governo do Estado, está em planejamento a construção de uma nova Eta. Ela trará mais excelência nos serviços do SAI de Volta Redonda. Garantia de fornecimento de água com mais rapidez, inclusive nas partes mais altas e bairros mais afastados. Nesses três anos e meio, nós evoluímos muito. E nessas próximas gestões, a gente vai focar, principalmente, na parte de gestão de perdas de água, aumento da cobertura de tratamento de esgoto. Como parte principal do nosso objetivo, é uma nova estação de tratamento de água. Todo o projeto está pronto, estamos na fase final de obtenção dos recursos. E tudo isso que nós estamos fazendo tem um único objetivo. Dar à população uma quantidade de água que ela necessita, numa qualidade que sempre foi o padrão do SAI de Volta Redonda. E o SAI de Volta Redonda não para. Nos próximos anos, serão marcados por muito trabalho, investimentos e melhorias. SAI de Volta Redonda, compromisso para cuidar de você e com a essência da vida. A água. A água. A água. A água. Legenda por Sônia Ruberti